Olá gente tudo bom tá começando mais um vídeo aqui do meu canal gente no vídeo de hoje mais um vídeo é com a mesma roupa do vídeo passado que já tô aproveitando aqui para gravar vídeo para vocês para não ficar sem vídeo e no vídeo de hoje eu vou falar mais um vídeo do tema essa questão de emprego trabalho jovem aprendiz essas coisas e hoje eu vou contar para vocês como é que eu tô me sentindo agora que eu estou trabalhando né que eu tô me sentindo agora assim gente né porque qual quem é o jovem né já completando seus ou botar assim não 18 vou botar 16 quer ter seu dinheiro que é de sua liberdade né financeiro né você tem um dinheirinho quando você quiser meu Deus quero comprar roupa vai lá e comprar meu Deus quero comprar aqui vai lá e quebrou meu celular compra o celular não é bom você ter essa liberdade de você e até mesmo de juntar o dinheiro eu sempre tive vontade de trabalhar era uma das minhas metas de todos os anos era arranjar um emprego arranjar um emprego mesmo sendo de jovem aprendiz que o medo de jovem aprendiz mas com fé em Deus vou morar para ser afetivado hoje eu tô trabalhando né trabalho estudo eu trabalhando eu vejo assim que eu não eu não me vejo eu me sinto assim uma pessoa que agora tô me sentindo importante assim não importante não tô me sentindo uma pessoa útil sabe eu até eu antes eu pensava assim ai meu Deus do céu eu não trabalho só estudo eu sou o que e nada né mas gente mas agora eu tenho atribuições para fazer né tem horário para cumprir tenho coisas para fazer né como eu já falei então assim se você que é jovem de 14 a 24 anos se você tá sem fazer nada e tá querendo ter uma oportunidade né de entrar no emprego de fazer uma entrevista você entra no site do CIE que eu vou deixar aqui na tela para você www.cie.org.br eu vou deixar aqui também na descrição do link para vocês ir lá gente vocês vão lá faz o seu cadastro tá você aí que só fica na internet né vendo a vida do povo falando da vida do povo ter um tempinho para você ir lá fazer o seu cadastro né porque eu sinceramente eu pensei que isso não nunca ia acontecer ser encaminhado para uma entrevista de emprego pela internet mas eu consegui a prova viva e foi por ontem eu consegui o meu primeiro emprego né gente então assim hoje assim é de manhã então assim eu acordo cedo gente ai meu Deus do céu eu nunca pensei que seria a melhor coisa você acordar de manhã cedo para trabalhar e assim gente só tô gravando esse vídeo aqui para vocês né essa questão de poder ajudar vocês jovens que estão aí vendo a vida do povo eu também olhava a vida do povo falava da vida do povo na internet mas também eu peguei um tempinho né e fui lá no site do CIE que eu vou deixar aqui na tela e na descrição do vídeo também e fui lá e fiz meu cadastro demorou demorou mas chegou gente então assim é um tá sendo para mim uma nova experiência porque eu nunca tinha trabalhado tá sendo novos conhecimentos novas pessoas né pessoas com conhecimentos diversos né empresa e tal tudo essas coisas então se você é jovem não perca tempo tá então vai lá se inscreve e é só esperar ok eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram desse vídeo se inscreve no canal curte o vídeo compartilhe e até os próximos vídeos tchau